Oi pessoal, boa tarde, Vanderlei da HW Motores com mais uma dica, então tá aí ó, a turbina da Maroc, nós trocamos essa turbina né, ela é nova, perfeito, e aí você tem que fazer a regulagem eletrônica desse cara aí, tá, ele que controla o variador do turbo, então ele tem um sistema a vácuo que vem da bomba de vácuo e tem um selonoide interno a ele que controla exatamente, entra a vácuo e ele muda o variador do comando na caixa quente. Então tá aí ó, a primeira dica, a gente vai pegar o sinal do fio do meio, coloquei lá um alfinete, tá, liga o contato do carro, perfeito, e através desses três parafusos eu consigo regular a tensão inicial. A tensão inicial que a gente vai trabalhar, ignição ligada de 0,6 a 0,66 volts, ignição ligada, o multímetro no fio do meio, tá, a outra garra negativa do multímetro no negativo da bateria, tá aí, e ó, tá lá ó, tá vendo, ponto, meia, cinco meia. Então você vai conseguir esse ajuste através dos três parafusos do suporte, você vai perceber que são oblongos e a partir daí você vai conseguir essa calibração. Feito isso, você vai usar um dispositivo de vácuo manual, aonde a gente vai bombar e a gente já vai perceber que eu tenho que aplicar 500 milímetros por HG, tá lá ó, 500 milímetros por HG, eu já tenho que aplicar de 3.16 a 3.22 volts, e tá aí ó, 3.17, 171 volts, perfeito? Ah, mas não tá dando esse valor, bom, esse valor você vai fazer a calibração deste batente que está ali ó, ó, é lá, ó, é um parafusinho Arlen, sem cabeça, com uma contraporca, tá vendo? Ali você vai calibrar até que você tenha esse valor nominal, tá lá, perfeito? Então essa é a nossa dica. Fez isso, esses valores aí, pra Amarok 2.0, monoturbo, aí você calibrou, tá feito o serviço, pode funcionar e correr pro abraço. Você precisa de manutenção, se você precisa de mecânica especializada, é a HW Motores. Valeu? É só chamar a gente.